De Itabuna, é o Cristo Castro! Minhas amigas, meus amigos de Itabuna, toda a região do Cacau, em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer, de forma muito especial, a cada um de vocês. Mulheres, homens, juventude, todos que vêm neste momento, nesta noite, terça-feira, quinta-feira, prestigiar esse encontro do PSTB aqui de Itabuna e o PSTB da região do Cacau. Eu quero saudar meu amigo, presidente estadual do PSTB na Bahia, deputado federal João Roberto, ex-prefeito da cidade de Mato de São João, presidente que tem feito, nesses poucos dias, à frente do partido, muito trabalho, trabalho firme, um trabalho de visita às bases. Itabuna é muito importante, João, receber a sua presença hoje aqui como presidente estadual do partido. Primeiro, também, quero dizer da presença desse grande amigo, deputado federal, deputado federal que foi ministro do Bem-Estar Social, que ajudou Itabuna, ajudou o Brasil e ajudou a Bahia. Meu amigo, deputado Jutaí Magalhães Júnior, que nesta eleição de 2014, aqui em Itabuna, conseguimos, com um grupo político, dar quase 5 mil votos de Jutaí em nossa cidade. Por isso, o compromisso de Jutaí como parlamentar, discutindo em Brasília e no Congresso Nacional, os grandes temas que o Brasil precisa. Mas também Jutaí não esquece das bases, discute a questão local, discute ações das comunidades, procura viabilizar emendas para os municípios aqui em Itabuna. Eu quero destacar e agradecer ao deputado pela emenda de quase 2 milhões de reais que alocou no orçamento da União para o hospital de base aqui de Itabuna, atendendo o pedido nosso. Muito obrigado, Jutaí. Itabuna agradece. Precisa muito de você no Congresso Nacional. Quero agradecer a presença desse grande amigo Adolfo Viana, deputado estadual da região do Vale do São Francisco, que veio em Itabuna nos abraçar, abraçar os filiados do PSDB e a comunidade de Itabuna. Um grande deputado de oposição que está ali na casa, combatendo a mentira do PT aqui em nosso estado. Saudar o amigo, presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Paulo Câmara, que tem ajudado muito o prefeito da CM Neto a resgatar a autoestima da população da região metropolitana, em especial na cidade de Salvador. Os vereadores do Zé Silva, do PSDB, Ailson Souza, que eu quero, inclusive, saudar também outros vereadores em nome de Ailson e de Chico Reis, que aqui caminharam conosco. A presidente do PSDB Mulher Marta e do nosso amigo Tiago Meia, que tem feito um grande trabalho aqui para poder fortalecer a juventude do PSDB. Temos aqui conversar com Itabuna, olhar no olho das pessoas, dizer que o PSDB da Bahia, o PSDB do Brasil tem compromisso com este país. Aqui foi colocado vários assuntos, mas o assunto que mais choca e chama a atenção do cidadão do nosso país é a economia. E o deputado Jutaí colocou de forma muito clara o destino do nosso país. A eleição de presidente da República ficou muito clara. O PT mentiu para a população do Brasil que a estabilidade econômica estava sob controle, que o emprego não ia ter queda, que não ia ter aumento no combustível, que não ia diminuir os programas sociais Minha Casa Minha Vida, Bromatec. E eles mentiram. E hoje está aí esse grau de rejeição ao governo do PT. Um governo que não tem compromisso com o povo do país, com a população do Brasil, porque chegaram a mentir na televisão, mentindo para ganhar uma eleição. E o preço está aí. Eu acho que o PSDB, de Itaí, a oposição do PSDB, com a unidade que tem os deputados federais e os senadores, tem feito um trabalho vigilante para combater esse escândalo de corrupção na Petrobras, nos bancos estatais, que está aí falando em CPI dos bancos. Isso assusta muito, assusta muito a cada um de nós. A economia chegou na situação que chegou. A população está sentindo que está faltando o dinheiro. O dinheiro deixou de circular. E chegou na população mais carente, porque o que muda o presidente da República é a economia. E a economia do Brasil chegou no fundo do bolso. Chegou no fundo do bolso. Mas nem por isso vamos desistir. O PSDB e os partidos de oposição no Congresso Nacional têm feito o seu papel de oposição com responsabilidade, trabalhando de inoito na CPI, que foram criadas principalmente da Petrobras. É isso que a população precisa reconhecer, os parlamentares que estão a favor do povo brasileiro. O PT na Bahia mentiu para os baianos. Criaram uma Bahia diferente de tudo isso aí que está. Uma Bahia doco da televisão. Uma Bahia da propaganda. E uma Bahia da mentira. Eu tiro, por exemplo, em nossa região. Uma região que no passado contribuiu muito com o ICMS do Cacau. E hoje o Juvenal, queira que saudar o Juvenal da CEPLAC, superentrinha da CEPLAC, que está conosco aqui hoje participando, contribuiu muito com a arrecadação do Estado da Bahia. E nada recebeu, doutor João Otávio, para essa região de investimentos. Você tem promessas que o PT veio para a campanha, Jutaí, aqui na região, dizendo que ia ficar pronta a ferrovia Leste-Oeste, ligando Figueirópolis ao Porto de Ilhéus. O trecho de Caetité ao Porto de Ilhéus são 570 quilômetros. O minério está em Caetité. E o mar e o Porto Sul, que está na propaganda do governo, está em Ilhéus. Não existe porto sem ferrovia, nem ferrovia sem porto. Prometeram, Paulo, aqui, que ia estar pronta agora. Mentira! Prometeram a duplicação da BR-415, ligando Itabuna e Ilhéus. Fizeram um projeto com um DENIT de 80 milhões. Não dá para terminar a obra. É obra de 200 milhões de reais. Estava no PAC-1, PAC-2, e agora desapareceu. Porque o DENIT não tem previsão para orçamento este ano. E com esta crise econômica, só faz adiar esse projeto. É muito triste ver tanta mentira desse governo do PT aqui na Bahia e no Brasil. Prometeram, prometeram aqui em Ilhéus. Porque quando eu falo em Ilhéus, falo em toda a região também. Porque a ponte Ilhéus Pontal, que o ex-governador Lomar Cujúlio construiu, prometeram terminar a ponte agora. A obra de 200 bilhões de reais do orçamento da União através de bancada federal. Foram iniciadas as obras, plantaram canteiro e foram desativadas. Isso é muito triste, Marcos. Isso é muito triste porque Ilhéus precisa desta ponte. A região precisa desse investimento de infraestrutura para poder crescer e fortalecer a sua economia. Criaram também a fantasia do aeroporto internacional de Ilhéus. Outra mentira. Pegaram a área no fundo da CEPLAC, que o Estado utilizou a utilidade pública, decretou, e até agora você não vê sinal nenhum com relação à construção do aeroporto internacional de Ilhéus, que está parado e na propaganda do governo do PT. Tudo isso, falando, voltando a Itabum, e a região mais próxima, Itabum, Itapé, Humberto está ali, prometeu em 2013 assinar o ator, com a ordem de serviço, o então governador Jacques Wagner, para terminar a barragem do rio Colônia, mentindo para o povo de Itabuna e para o povo da região. Itabuna, hoje, Jutaí, tem um grande problema. É o sistema de abastecimento de água. Itabuna, Paulo, está hoje passando pelo racionamento de água, porque o sistema local não tem conseguido segurar, realmente, essa demanda da nossa cidade que cresce. Agora, fizeram outra licitação, a licitação deu deserta, desceram a licitação deserta, por quê? Porque o governo não tem credibilidade com a construtora para tocar essa obra, é por isso que essa obra não está andando, que não tem confiança de recebimento dessa fatura. Itabuna precisa, Jutaí, criar mecanismo industrializar, o desemprego na região é muito grande, fruto da crise do Cacau, mas nós precisamos muito dos deputados federais do PSDB, João Roberto votado em Itabuna e votado na região, você, Jutaí, votado na região do Cacau, em Barçaí, votado na região do Cacau, a Doce não teve voto, mas teve alguns municípios aqui, tem compromisso com essa terra? Por que a comunidade não aguenta mais tanta promessa? Eles colocaram, Jutaí falou uma coisa importante, o PT tem desgaste, não é só o PT não, é o PT e os partidos aliados, porque para ganhar eleição, quando o Lula ganhou eleição em 2001, era o time de Lula, agora eles, agora que eles se afastaram do time de Lula, é todos no mesmo barco, PT e partidos aliados, é preciso saber quem é quem, eu sou um deputado de oposição, me elegi em 2010, tive 31 mil votos, e cheguei agora na reeleição, na oposição, não me rendi esse governo da Bahia, a oposição com responsabilidade, com ações propositivas, mas eu tenho certeza, eu tenho confiança no povo da nossa região, no povo da Bahia, chegou o fim, chegou o fim, o governo não está conseguindo mais que a segurança jurídica, nenhuma, a população está descrente com essa gente, mas eu tenho certeza que o PSDB nacional, através do nosso presidente, e futuro presidente Aécio Nery, irá se retomar o crescimento econômico, o futuro do nosso país, porque o PSDB criou a estabilidade econômica, o capital não quer investir no Brasil, porque não tem segurança, não está conseguindo enxergar, está tudo escuro, e o país passa pela crise, desemprego, inflação, o poder de compra diminuiu das famílias, e eles não têm resposta nenhuma, é todos os dias, os blogs, os jornais, está aqui o diretor da TV Cintacuz, Adriano, todos os dias, Adriano, notícia negativa desse governo, e eles não têm resposta concrutiva para dar à população no Brasil, então, eu quero aqui voltar à questão estadual, à questão municipal, eles colocaram que o alinhamento político do município de Itabuna, tanto Itabuna como outros municípios, com o governo do estado e com o governo federal, ia gerar frutos e investimentos, gerou muita propaganda e muita mentira, eles não têm competência para administrar, pegaram um país com a estabilidade econômica, fizeram destruir o que foi construído, vamos ter que ter outro trabalho violento junto aí, para reconstruir a confiança da população na classe política, vamos ter que fazer o trabalho e a juventude, Tiago, é muito importante nesse início de trabalho, vamos ter que iniciar uma campanha muito forte, pedindo confiança ao povo brasileiro no futuro do nosso país, aqui em Itabuna, uma cidade importante, você vê a falta de investimento do governo do estado e a falta de planejamento desse governo municipal para viabilizar o pouco que o governo federal tem, me estranhou, o ministro da cidade, João Alberto, veio a Bahia e assinou de serviço, contratos e convênios para 10 municípios na área de saneamento e calçamento, Teixeira de Feitas recebeu do governo federal, porque é aliado, prefeito é do PT, 200 milhões de reais do PAC para saneamento básico e calçamento, Irecê recebeu 93 milhões de reais, machado, do governo federal e tantos outros municípios, Itabuna não recebeu nada do governo federal, isso é o que? É falta de competência, de planejamento, de espírito público, de buscar alternativas para a cidade, uma cidade que tem só 15% a doce de saneamento básico, o sistema de água aqui é municipal, então tem as suas dificuldades, a barragem não acontece, nada acontece na região, só mentira, eu quero aqui que o Itabunense, qualquer um pode até levantar a mão, não se tem uma única obra do governo do estado aqui em Itabuna, me mostra aqui uma construção de uma sala de aula em Itabuna, não se tem, não se tem, porque é mentiro para ganhar a eleição e hoje estão aí com o desgaste de quase 90%, o desgaste de quase 90%, o governo Wagner trabalhou o orçamento do estado e fez algumas obras, poucas, as obras foram feitas, com o empréstimo do Banco Mundial e do BNDES e hoje o governo tem credibilidade com os bancos internacionais para poder buscar novos recursos, então a região do Cacau precisa resgatar os investimentos que foram prometidos e mentiram. Vamos aqui entrar no debate municipal, claro, do PSDB de Itabuna, vamos ter aqui uma bancada forte de vereadores em prol do município de Itabuna para levantar o esquema desta cidade, o PSDB está se organizando também na Bahia em outros municípios importantes, Riels, Conquista, Irecê, enfim, todos os municípios importantes da Bahia o PSDB está se organizando, mas aqui em Itabuna o PSDB vem muito forte com a juventude, com o PSDB Mulher, com os trabalhadores, enfim, porque uma cidade politizada é o segundo maior polo de comunicação da Bahia que é a nossa cidade, então precisamos trabalhar o planejamento para Itabuna eu como deputado estadual tenho feito as ações de forma muito propositiva cobrando do governo apresentando projetos provocando o governo mas eles não fazem porque não tem compromisso mas precisamos trabalhar um projeto futuro Jutaí colocou Adolfo colocou Paulo Nilo e João Gouberto com relação à eleição municipal claro que a eleição municipal é importante é o município que as pessoas vivem no dia a dia que precisa da saúde geração de emprego da educação é isso que precisa discutir a eleição municipal muito mais interessante agora claro precisamos discutir a eleição municipal com um conjunto de forças políticas o PSDB é parceiro na Bahia dos democratas que tem à frente esse grande prefeito o melhor prefeito do Brasil o nosso amigo Aceide Neto nós temos também o PMDB aqui na Bahia com independência em relação a nacional que tem à frente o ex-ministro que fez excelente trabalho na Bahia como ministro Getel Vieira Lima e tantos outros partidos o PV PPS PSC que caminha na unidade não só aqui em Itabuna mas também em outros municípios então a candidatura não depende muito da vontade pessoal de forma isolada claro quem é que não deseja governar uma cidade tão importante como Itabuna cheia de desafios claro agora precisamos unir o PSDB os democratas o PMDB o PMDB pensa em ter um candidato para a frente discutir o democrata a mesma coisa vamos discutir com o PSDB para unir porque o que resta para a gente é a unidade porque eles têm o governo federal eles têm o governo do estado e eles têm o governo municipal mas estão muito mal avaliados pela população do Brasil é por isso que o PSDB cresce mas cresce com responsabilidade quando o Aécio esteve aqui em Itabuna João Aécio estava com 12% das pesquisas quando ele encontrou a multidão de 20 mil pessoas aqui em Itabuna ele sentiu o termômetro de Itabuna e Juntai disse o que der Itabuna vai dar nacional 49% da população de Itabuna do eleitorado votou em Aécio para presidente então povo politizado vamos trabalhar a oposição aqui em Itabuna vai ganhar a eleição essa turma não tem discurso essa turma mente todos os dias essa turma não consegue olhar na população só mentira 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 não realizaram nada não realizaram nada é por isso que esse time aqui é um time que tem responsabilidade com a Bahia e com o Brasil e com Itabuna também eu tenho certeza que o governo está alocando recursos na área da saúde aqui para o município de Itabuna cadê eles os deputados federais que da esquerda falam esquerda qual foram os recursos que foram alocados para Itabuna no orçamento da União não colocaram porque não consegue destravar os recursos e não tem competência para poder gerenciar e não tem gestão é por isso que vamos fazer um planejamento com todos os partidos de oposição independentemente de quem seja o candidato precisamos vencer o PT chega de PT chega de PT precisamos de unir Itabuna vamos sentar vamos sentar todos em pró de Itabuna não dá Itabuna deu demonstração aqui Gedal ganhou a eleição aqui dentro Paulo Sol ganhou a eleição para que demonstração melhor que essa vamos sim vencer a eleição de Itabuna em 2016 vamos vencer a eleição de Itabuna com Aécio Neves aqui em Itabuna com a C.M. Neto em Itabuna com o modelo de gestão em Salvador que vai praticar Itabuna milhéros conquista e tantas outras cidades que precisa para aquele modelo de gestão que foi plantado em Salvador aqui em Itabuna tem pessoas capazes de poder participar de um governo futuro com responsabilidade com atenção e com planejamento vamos junto PSDB coloco meu nome à disposição do PSDB sim João coloco coloco meu nome à disposição do PSDB quem faz política tem que fazer política de olho no olho de transparência e de realizações não conseguimos realizar porque não somos do governo mas o governo realizou muito e deu estabilidade econômica vamos trabalhar no planejamento agora a candidatura não depende unicamente do PSDB volto a dizer tem as forças políticas municipais aqui importante a eleição é aqui claro que é importante se unir e está por termônico estadual precisamos fortalecer os partidos de oposição para a eleição de governo precisamos ganhar mais grandes cidades vamos juntos nessa luta fortalecer o PSDB buscar uma campanha de filiação aqui em Itabuna e na região do Cacau vai ter aqui vários prefeitos filiados ao PSDB pré-candidatos a prefeito que tem desejo de vir para o PSDB que tem homens e mulheres que tem responsabilidade com o Brasil com a Bahia e com Itabuna Viva Itabuna Viva Bahia e Viva o Brasil muito obrigado o deputado Augusto Castro registrar a presença do vereador Raimundo Vazili lá de Deus nosso querido Elias Fernandes